Tirando suas dúvidas, oferecimento Visário Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, Instituto de Radiologia Presidente Prudente e Oncocare, referência no tratamento humanizado do paciente com câncer. Bom, agora as coisas já estão quase voltando ao normal, né? Atividade física nunca você deveria ter parado, né? Mesmo na pandemia, no auge, a gente incentivou você aí a fazer uma atividade física na sua casa, mas agora as pessoas estão retornando às academias, estão voltando com o seu ritmo. Então, olha só a pergunta. Minha saúde cardiovascular está preparada para o retorno da atividade física? Quais os cuidados devemos tomar? Bom dia, Dr. Cláudio! Bom dia a todos, bom dia, Maíta, bom dia a todos os telespectadores. Eu estou aqui com a pergunta que você me mandou aqui pelo celular. Então, a pergunta é a seguinte. Minha saúde cardiovascular está preparada para o retorno das atividades físicas? Quais os cuidados que devemos tomar? Muito bom, boa pergunta. Então, é o seguinte, olha, nessa época de pandemia, muita gente parou de realizar aquela atividade física regular que já fazia. Então, acho que a gente podia dividir mais ou menos em alguns grupos. Quem tem doença cardíaca, que fazia exercício regularmente e que parou totalmente, é bom procurar um médico que já faz acompanhamento para ver o estado que ele está, qual foi o retrocesso que ele teve, como que ele deve fazer para retomar. Então, o paciente que é hipertenso, que é diabético, que já tem doença cardíaca, que já fez cateterismo, que já é operado, que já tem estente coronário. Quem já tem doença cardíaca, quando for retomar, é bom procurar um médico de origem para trocar uma ideia com ele, para fazer um programa de recondicionamento. Agora, quem é ígido, quem nunca teve nenhum problema de saúde, que fazia atividade física e parou, segue o bom senso, vai retornando gradualmente à atividade que já fazia. Não vai voltar naqueles níveis que estavam outrora. Começa devagarzinho. Se no recomeço você começar a sentir muita falta de ar, dor no tórax, tontura, algum sintoma diferente do que você tinha antes, você imediatamente interrompa e procure o seu médico de confiança. Outra coisa, vários pacientes, várias pessoas tiveram contato com o SARS-CoV-19, com o COVID, tiveram a doença. Esses que faziam atividade física e tiveram o COVID e foi uma forma branda, uma forma leve, podem retomar as atividades gradualmente. Quem teve o COVID, que ficou hospitalizado, que precisou de um tratamento mais intensivo, deve procurar um médico que está ali assistindo para ver a possibilidade da volta à atividade física. E voltar à atividade física respeitando as normas atuais do distanciamento, se possível o uso de máscara. Enfim, a atividade física, como coeficiente de saúde, ela deve ser retomada guardando os cuidados que a gente deve ter. A atividade física sempre faz bem para a cabeça, para o coração e para nós todos. Espero poder ter esclarecido, Maíta. Obrigado, bom programa para você e um bom dia a todos. Obrigada pela participação, doutor Cláudio.